Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank lança recurso para adicionar mais limite no cartão com saldo da Nuconta. Novidade do Nubank que não para de chegar, é sobre esse assunto que lemos para estar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Nubank está sempre inovando, sempre lançando novidades, como aqui no canal. Já postei para vocês sobre o novo cartão do Nubank, o cartão ultravioleta. Fomos o único canal recebendo aí as informações através de pesquisas que o Nubank vem fazendo aos seus clientes. publicamos aqui no canal e depois trouxemos outras novidades que o Nubank também vem lançando no mercado. E agora, também trazendo para a imprensa, mais um novo lançamento aí, um teste que o Nubank vem fazendo com os seus clientes. Vamos à nota então. Na tarde, esta sexta-feira, dia 6, o Nubank enviou um posicionamento ao TudoCelular sobre o recurso. De acordo com a Fintech, este é um teste realizado com uma parcela pequena da base de clientes. Além disso, o experimento não significa que será disponibilizado a todos os usuários no futuro. Confira a nota completa. O Nubank sempre realiza testes para encontrar maneiras de melhorar a experiência dos clientes ao utilizar nossos produtos. No momento, uma pequena parte da base dos clientes do cartão de crédito está testando a possibilidade de aumentar o seu próprio limite de crédito mediante um depósito na conta do Nubank de forma instantânea. O teste é apenas uma verificação de interface nesta solução e não significa que as ideias pesquisadas serão levadas efetivamente disponibilizadas aos nossos consumidores. Nem que haja qualquer previsão de novos lançamentos no momento. Portanto, como eu já dei essa nota nas lives aqui do canal, agora eu estou trazendo a notícia também para vocês em primeira mão referente a este assunto. Não significa que todos os clientes da conta do Nubank terão acesso a esta plataforma de novidades. No caso, testar o limite, super limite, através de investimentos junto à Nuconta ou até mesmo através de depósito na Nuconta. No entanto, os clientes que já estão testando estão aparecendo desta forma. Ajuste de limite disponível, pedir novo limite máximo, adicionar mais limite. Então, essa é a tela que os clientes do Nubank vêm encontrando. E exatamente como o outro banco digital vem fazendo, você vai adicionar o dinheiro na conta do Nubank e automaticamente você vai puxar esse limite para o cartão. E esse limite contempla, então, o limite do seu cartão de crédito. Por exemplo, imagine você ter mil reais de limite com o Nubank e você faz um adicional de mais mil. Você arrasta aí esse valor para dois mil, ou seja, o seu limite passa, então, a ser mil do cartão que o Nubank já te deu e mais mil que você adicionou na conta. No entanto, esse dinheiro fica disponível para você sacar a hora que você quiser, desde que você não esteja utilizando o cartão do Nubank. Se você estiver utilizando o limite no cartão do Nubank, exemplo, mil e quinhentos reais, só fica disponível para você sacar do seu investimento que você fez, do adicional que você colocou, quinhentos reais, porque os outros quinhentos você já está usando junto ao cartão. Mas Leandro, eu queria sacar os mil reais que eu adicionei na conta. Não é possível que ele é atrelado ao adicional que você colocou. Ou seja, é um limite garantidor, exatamente como acontece hoje com outros bancos que vêm fazendo essa mesma prática para todos os clientes, inclusive negativados no SPC, tá certo? Está aí para vocês a novidade do Nubank, ajuste limite, aumento de limite no seu cartão do Nubank. Aqui no canal, cartões de crédito em alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo! Com Deus! Com Deus!